Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estejam me acompanhando. Eu sou Ivone de Artesã, trabalho com pintura em tecido, e hoje vim trazer para vocês aqui uma dica especial, pois tem muitas pessoas que estão começando a pintura, que estão se interessando pela pintura em tecido, e tem me mandado mensagens, quais os materiais necessários para começar a pintura em tecido. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos precisar de tecido. Quero mostrar para vocês aqui, essa é uma pintura que já vai estar disponível aqui no canal, essa pintura linda, para vocês aproveitarem bastante. O tecido que eu aconselho para quem está começando é o tecido de sacaria. É um tecido liso, bem encorpado, que ajuda muito bem para que a tinta pegue bem, para que fique uma pintura bacana. Depois de um tempo, a gente já usa outros tecidos mais delicados, porém, para começo, eu oriento usar o de sacaria. Precisamos também do carbono para o tecido. Esse carbono que ele é pegajosozinho de um lado e liso do outro, né? Onde nós vamos botar o desenho em cima e transpor para o tecido. Uso sempre esse lápis 6B, que é de ponta grossa, para passar os tecidos. Tintas acrilex, existem muitas outras marcas de tinta para tecido, porém, eu particularmente me identifico com a tinta acrilex. Já tentei outras tintas, mas não me identifiquei e tenho usado essa aqui. E pincéis, né? Que sem eles, a gente não pode pintar. A numeração dos pincéis vai de zero, né? Até o infinito aí de números. Porém, eu aconselho você a começar a comprar do zero, dois, quatro, seis, oito, dez. São os pincéis mais básicos que a gente vai usando no dia a dia. Tem esse pincelzinho redondinho que chamamos pituar. Alguns lugares chamam broxinha. E nós vamos trabalhar, né? Com algumas formas, né? Trabalhando com os pincéis nessa numeração. Então, para vocês que estão começando agora. Esses são os materiais básicos. Não é necessário você já ter uma infinidade de cores. Nós sabemos que as tintas, os materiais, como todas as coisas, não estão muito baratos. Então, com a tinta que você puder começar, três, quatro, cinco cores, você já vai começando a treinar. Especificamente, você tem a branca, tem a verde oliva, verde folha, vermelho, amarelo ouro, cor de rosa, sépia. E aí você vai passo a passo acumulando mais cores e crescendo a sua variedade nos tons. No entanto, o importante é que você comece a pintar com o que você tem. No começo dos vídeos, tá? No comecinho do meu canal, vocês vão ver ideias de vídeos pintando com apenas três cores. Flores com três cores. Folhas usando apenas duas cores. São ideias pra motivar você a começar com as tintas que você tiver. O importante é a gente começar. A gente vai trabalhando passo a passo e chega assim em pinturas mais detalhadas. Rosas, uma infinidade de ideias que tem aqui no canal que certamente vocês vão se identificar muito bem. Quero deixar minha gratidão pra minha amiga Cida Aparecida, que tem acompanhado todas as nossas aulas, que tem interagido, tem deixado comentários, e tantas outras pessoas também, que tem começado a pintura e tem me mandado mensagens muito gratificantes, que através das minhas aulas tem aprendido a pintar, estão melhorando, estão crescendo. Então, a minha ideia é essa mesmo. Ajudar você a desenvolver na pintura em tecido. Aulas totalmente gratuitas. Você que está passando aqui pelo canal agora. Todas as nossas aulas são totalmente gratuitas. Tenho deixado alguns riscos disponíveis na aba Comunidade. E vocês podem também me acompanhar no Facebook, Ivoneide Nogueira, ou no Instagram, arroba Ivoneide Artes. Então, recebam a minha gratidão. Fica essa dica pra vocês que estão começando na pintura. E a minha motivação pra vocês. Treinem cada dia um pouquinho. Não desanimem, não desistam. A pintura é uma terapia extraordinária. Sem contar que pode nos ajudar sempre a ter uma rendazinha extra. Você pode fazer peças lindas tanto pra sua casa, como pra você vender. E ter aí algo assim especial no seu dia a dia. Então, receba a minha gratidão a vocês que já estão me acompanhando. Amiga Cida Aparecida, muito obrigada pela sua companhia sempre. E a tantas outras. Eu não tenho como citar o nome de tantas pessoas. Que são muitas que estão chegando. Muitas pessoas que têm mandado mensagem. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa pintura pra vocês. Comecem a postar seus trabalhos. Podem me marcar aí nos trabalhos de vocês nas redes sociais. Estou prontinha, com muita alegria, pra ajudar você a crescer na pintura em tecido. Um abraço no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.